Todo mundo só quer dormir, né? Você quer fazer o que, Cintia? Eu só quero entrar no telefone, não tem 500, né? Eu também tô com fono, né? Não vai ver que é bonito, né? Você viu o companheiro lá? Tá achando bonito? Eu tô falando, né? Tá bonita as montanhas aí, não tá não? Ah, você não olhou ainda porque tá fechado só Ó, o chocolate vai ser bom, eu acho Era pra ter guardado, né? Eu tenho pão pra mim e pra Cintia Eu tenho pão pra você, Cintia Se você quiser Ó o chocolate aí, ó Nossa, velho Caralha Caralha Fiii Nada Fiii Pô Ficou Vou trocar de lixo A Antelha nem dormiu e eu tô aqui atrás dela Claro E você também Você errava no caralho Tava ficando bom Eu não sei o que isso é do seu jeito Eu não sei o que isso é do seu jeito Eu não sei o que isso é do seu jeito Eu não sei o que isso é do seu jeito Então